Eu te queria te ver de perto E tu queria me ver longe Eu te queria te ver de perto E tu queria me ver longe Eu te queria te ver de perto Não deva nem o sem fim Buscando o sonho do jardim Porque eu tô aqui no lixo Se puder voltar no tempo Desfazer qualquer contra-tempo E cada lágrima lamento Descendo o sentimento Em cada lembrança nossa tem um fragmento Sentido por causa desse arrependimento Eu sei que você vai ficar Eu sei que você sente a minha falta Eu não quero falar Muito menos olhar Muito menos olhar E depois de tudo Você me ignora Eu te queria te ver de perto E tu queria me ver longe Eu te queria me ver longe Eu te queria te ver de perto E tu queria me ver longe Eu menti pra mim Não deva nem o sem fim Não deva nem o sem fim Buscando o sonho do jardim Buscando o sonho do jardim Porque eu tô aqui no lixo Tô aqui no lixo Tô aqui no lixo Se puder voltar no tempo Desfazer qualquer contra-tempo E cada lágrima lamento Descendo o sentimento Em cada lembrança nossa tem um fragmento Atingido por causa desse arrependimento Eu sei que você vai ficar Eu sei que você sente a minha falta Eu não quero falar Muito menos olhar Muito menos olhar E depois de tudo Você me ignora E depois de tudo Caralho Veja Entira Atreve A Lágrima Seen